Velocidade é resultado de proficiência, ou seja, de você saber o que você está fazendo. O Alondon se falava, a velocidade é uma consequência de bons movimentos, ou seja, você sabe o que você está fazendo, a movimentação está certa, a velocidade é consequência disso, é uma questão de resistência e repetição. O Spivak falava, quanto mais rápido você quer tocar, mais relaxado você tem que tocar. Ou seja, tudo isso é consequência de você saber dos fundamentos da técnica de mão. Quais fundamentos te favorecem na velocidade, certo? Por exemplo, quando você toca de French Grip, French Grip, para quem não sabe, tá? Você traz o Grip aqui para o centro, e você toca dessa maneira, polegar para cima, você toca dessa maneira, que você pode tocar tanto com o pulso, tanto com o bounce, quanto com o finger, mas nessa posição do French Grip você tem um favorecimento muito grande do Finger Control, que é esse movimento do dedo aqui, ó. Finger, dedo, control, controle de dedo, tá? Tony Williams, é só você ver o Tony Williams. Ele está tocando aqui, na hora que ele vai fazer uma coisa mais rápida, ele... Aqui no French Grip, Finger Control, o Echo também, o Echo especialista nisso aqui, e ele bateu muito isso aqui na aula que eu tive com ele, tá? Entenda que não é, ó, pulso com dedo. Isso aqui é uma coisa híbrida. Ah, mas eu posso ter Finger Control aqui? Pode, no American Grip até eu também tô... Aqui eu tô tocando também com o dedo, mas eu tô tocando mais com o pulso também. Então é uma coisa híbrida também, tá vendo? É uma junção. Mas aqui, nessa posição do French Grip, eu tô tocando 100% com o dedo, e me favorece bastante na hora da velocidade. Pra quem gosta e usa traditional, ou quer aprender, o Finger Control é do polegar e do indicador também. Então, na hora que eu quero tocar com mais velocidade, que eu vou pro Finger Control, tô aqui, e se eu quiser um pouco mais de velocidade, eu posso tocar com o dedão, French Grip, e aqui com o dedão, e com o indicador também. Quando eu tô tocando e tenho esse vocabulário, esse vocabulário técnico, eu pego esses caminhos, eu atravesso essas pontes. Então eu tô tocando, e eu posso, ó. Claro que depois eu tenho outras opções, como aqui o... O Muller, né? Mas olha como o Finger me favorece. Mais do que se eu tivesse tocado tudo isso com o pulso. Saca? Aí eu acabo tendo que dar uma forçada um pouco a mais. Mas, ó. Ou. Tá vendo? E aí já é outro caminho também. Então, é isso que o fundamento te dá. O vocabulário. Fechou?